De volta à capital conquistada de Midland, Sir Laven se reunia às escondidas com os que se nomeavam à Resistência. Ele soube da Batalha de Vitranes, onde o exército Kushan foi expulso pelas forças do Bando do Falcão. Ele reporte a Boa Nova com os membros, que ficam perplexos. Foz falou que sabia que isso, cedo ou tarde, iria acontecer, pois não havia como um homem daqueles ser destruído. Ele tinha certeza que o Falcão retornaria. E esse dia finalmente chegou. Laven ouviu as palavras do ex-ministro e, em silêncio, concordou. Quando recebeu o aviso de Locus, havia sentido em seu coração que isso era inevitável. Ele também repassa que Charlotte agora está sob a proteção do Bando do Falcão. Os velhos, mais uma vez, ficam surpresos e felizes. Os cidadãos da capital, inclusive, já estavam entrando em ação ao descobrirem que o sangue da Dinastia Real continua vivo. Laven ouviu dizer que grupos de pessoas estão formando um exército e erguendo uma bandeira de oposição, devido à ausência de uma presença massiva do exército inimigo. Nós também podemos, diziam, mas Laven fala sobre os reféns. Todas as mulheres de Midland foram colocadas em cativeiros dentro do castelo de Winton. Temos que nos mover com cuidado. Alguns outros falam sobre uma infiltração, já que o Imperador se foi. Então, uma velha pede licença. Ela trazia consigo várias crianças que queriam falar com Foss. Todos nós tivemos o mesmo sonho. Nós já tínhamos sonhado uma vez antes o sonho do pássaro brilhante, diz uma das crianças. Na noite em que não se pode ver a lua, a névoa irá sair da cidade. E quando isso acontecer, os soldados Kushans e os monstros da cidade do castelo irão desaparecer junto com a névoa. Quando a névoa desaparecer, será seguro até de manhã. Então, nesse tempo, teremos que pegar o povo de Windan e fugir com eles dessa cidade. Essa era a mensagem por trás do sonho. Os outros concluíam que essa era uma tarefa impossível, pois como avisariam todas as pessoas da cidade. Mas Laven discorda. Se o sonho dessas crianças for mesmo uma profecia, então todas as pessoas que dormirem essa noite terão o mesmo sonho. Acreditando ou não, eles ficarão receosos de algo que possa acontecer. O cavaleiro pergunta às crianças se, de acordo com o sonho, algo vai acontecer na manhã do dia seguinte. Será de manhã, mas será escuro. Responde. Uma sombra negra gigante irá bloquear o sol. Foi muito assustador. Uma sombra grande o suficiente para cobrir a cidade inteira. As palavras assustam Laven, mas a criança o diz para não se preocupar. Pois o falcão brilhante irá chamar uma grande tempestade. Para soprar a sombra para longe. Então aquilo que todos aguardavam ansiosos irá chegar. Um verdadeiro amanhecer. Mais tarde, o bando do falcão e as forças aliadas do Vaticano avançavam. De sua carruagem, Pontiff chama por Griffith para falar sobre suas intenções de lhe colocar a coroa divina diante de todos. Outros mais atrás, percebem o bom humor do Papa. Apesar da batalha estreita. O que será que ele fez para ter nossa santidade comendo em sua mão? Um deles pergunta. E Owen se intromete. Não deveríamos ser gratos por podermos andar despreocupadamente sobre as terras de nossa nação? Sem os esforços do bando do falcão, estaríamos branqueando corpos em uma terra maligna. Eu já sei. Não precisa ficar falando isso. Uma reviravolta dramática. A vitória está à nossa frente. Acho que também estou sendo afetado por esse entusiasmo. Essa imagem gravada na minha mente tem um poder extremamente convincente. Enquanto isso, Sônia estava com cara de bunda. Ainda enciumada. Ela se aproxima de Griffith e acaba se enrolando na capa dele. Ela dizia que essa era sua imitação de Kushan. Agora é mil quem está com cara de bunda. Ele logo muda o foco de seus pensamentos. Olha para o tamanho daquele exército. Que mesmo tendo o acréscimo das forças aliadas do Vaticano, ainda são apenas alguns milhares contra os 200 mil do exército Kushan. Locus pergunta se ele está se sentindo avoado. Ninguém investiria tantos esforços nisso sem ter esperança de um retorno decente de seus dividendos. Os que estão aqui servirão mais como observadores. Testemunhas. Mas essa guerra não é só do meu país. Mas de todos os aliados. Se todos se submeterem às forças de Midland, então tudo bem. Mas se não, provavelmente nos deixarão ganhando tempo. Enquanto se reorganizam e reestabelecem a ordem. É isso que eles chamam de política. Mas algo tão global e trivial não vai significar nada durante a batalha. Em breve vai amanhecer. O verdadeiro sol vai brilhar nesse mundo. Na capital, Ganishka, desesperado, descia por aquelas escadas, enquanto Deva o pedia para reconsiderar o que estava para fazer. Suas palavras me cansam, Deva. Este é o único jeito. Deva o diz que tais medidas estão além do possível e pede que, ao menos, teste antes em algum dos pichacas. Eu já disse! Não tenho escolha! Minha cicatriz está ardendo! Quando sua respiração aumentou, foi como se ele sussurrasse uma brisa fresca. Mas era só o poder da sua presença. Aquilo me deixou perturbado e confuso. Inconscientemente eu me ajoelhei. Mesmo usando centenas de milhares de pichacas e tropas. Feri-lo. Ou até mesmo cortar um único fio de seu cabelo. Parecia impossível. Os instintos de apóstolos me dizem isso. Ganeshka havia chegado ao lugar onde realizava os experimentos. Onde seus pichacas eram procriados. Com o objetivo de aumentar o seu poder, ele se afoga naquele líquido maldito. Venha também, falcão. Observe o advento do deus demônio. A névoa que cobria a capital começa a fluir rumo a uma direção. Cobre e dissolve as bestas e os homens no caminho. Não só a névoa estava sendo sugada, mas também a vida de tudo que ela tratava. Esse era o novo sacrifício. A névoa é a essência do imperador do terror. A névoa é o próprio Ganeshka. Um atrás do outro, incansavelmente. Ele devora a carne e o sangue que encosta. O útero demoníaco era o trabalho de toda a vida de Deva. Era um reencarnador. Praticamente um behelite criado pelo homem. Ele jamais imaginou que Ganeshka se jogaria lá. A reencarnação de um seja reencarnado era algo impensável. Mas ele vem do fundo do reino espiritual. Algo momentaneamente agoniante. As ruas vazias. Livra dos monstros e da neblina. Logo são preenchidas pelo povo que saiam de suas casas. Eles se perguntavam se seria verdade que os monstros se foram. Igual naquele sonho. Lavin e os outros chegam ali com tochas erguidas. Nós somos do exército Arkrow de Midland. Todos se encontrem na frente do templo. De acordo com o sonho profético, iremos fazer todos os residentes de Wyndham evacuarem da cidade. Preciso de um representante de cada região para me seguir. Escolham entre vocês. Nos avisem caso algum doente ou ancião não consiga se mover. Nós iremos ajudar. Deixem tudo, a não ser comida para uns dois ou três dias. Não há por que se desesperar. Temos bastante tempo até o amanhecer. Todos obedeceram e se moveram sem o menor pânico. Certamente graças ao sonho profético. Lavin e seu grupo de cavaleiros. Então, seguiram rumo ao castelo. E se depararam com o que restou dos Cuxans dissolvidos. Nada além de suas armas e armaduras. A cena confunde eles. Mas não havia tempo para investigar. Precisavam se apressar para chegar logo à prisão. É como se o castelo estivesse deserto. Não passamos por uma única pessoa. Nada além de armaduras jogadas pelos cantos como se fossem cascas. É inacreditável que até aqui... Silêncio. Eles chegaram até uma porta. Que parecia revestida em uma propriedade gusmenta e carnuda. Lavin encontra as chaves no chão. Então, destranca a porta. A abre e encontra as mulheres habitadas e despidas. Está tudo bem. Não há mais o que temer. Viemos resgatá-las. Uma garota dizia para sua irmã. Eles vieram. Eles realmente vieram. A irmã a diz para ficar em silêncio. Mas é como naquela visão. Ela insistia. Lavin as diz que está tudo bem. Pois os Cuxans e monstros sumiram do castelo. Igual ao sonho que todos tiveram. Elas começam a chorar de alegria. E abraçam os cavalheiros. Vamos logo. E abram as outras celas. Não deixem nenhuma passar. Lavin ordena. As numerosas mulheres resgatadas começam a evacuar do local enfileiradas. Enquanto isso, Lavin refletia. Isso é ruim. Com todas essas mulheres juntas com o povo de Wyndham. Devo estimar que tenho as 10 mil pessoas. Temo que o plano de abandonar a cidade pelo esgoto até de manhã não irá funcionar. Ele olha para as armaduras vazias dos Cuxans. Então é isso. Agora entendi. Isso também fazia parte do plano. As mulheres que antes despidas vestiram as armaduras vazias. O povo que aguardava os cavaleiros se assustaram. Achando que os Cuxans haviam voltado. Mas Lavin logo se apresenta e explica a situação. Depois anuncia que a evacuação vai começar. Mas que todos precisavam fazer algo antes. Depois, o portão se abriu. E disfarçados como soldados Cuxans. Todos marcharam para fora da capital. Enquanto seguiam o caminho. Podiam ver um bloqueio Cuxan. Eles não podiam fazer nada além de Rizar. Lavin os dias para não saírem da formação. Só mais um pouco. E deixariam a guarnição Cuxan para trás. Só precisavam passar pelo portão a frente. Quando chegam até a guarnição inimiga. São bloqueados. Parem. Diga sua divisão e afiliação. Foram as palavras do líder do bloqueio. Qual sua missão e destino? Os disfarçados seguiam parados. E sequer entendiam as palavras do Cuxan. Afinal, falavam em seu idioma nativo. Lavin refletia sobre o que fazer. Enquanto os inimigos os pressionavam por uma resposta. Até que alguém, vindo a cavalo. Grita para esperarem. Era outro Cuxan. Houve uma mudança. Aqui estão suas novas ordens. Ele diz ao líder da guarnição. Apresentando um pergaminho. Depois, o homem que surgiu de repente. Cochicha com Lavin. Estou te ajudando. Tente ir longe por favor. Ele fala nossa língua. Ao lerem as falsas novas ordens. Abrem o portão. O povo então continua a evacuação. E aquele que os salvou foi com eles. Meu nome é Jaius. Sou da divisão de engenharia do Bando do Falcão. Bando do Falcão. Mas você é um Cuxan. Sim. Existem alguns de nós no Bando do Falcão. Cuxans que juraram lealdade ao Falcão. De repente, eles são adversários. Ameaçando sacar sua espada. Lavin pergunta. Quem está aí? Era Silat. Seus leais seguidores. E muitos outros batedores. Lavin se preparava para lutar. Mas Jaius o diz para esperar. E toma a frente. Vocês são do clã Bakiraka, certo? Vos diz que esse é o nome do clã de assassinos. Que se movem por trás das forças aliadas do Vaticano. Seu mestre já foi um patrocinador nosso. Silat diz. Para a irritação de um dos disfarçados. Nosso rei jamais sustentaria hereges como vocês. Ele diz se erguendo sua lança. Vos o diz para esperar. Pois cada um dos Bakirakas são especialistas nas artes do assassinato. Jaius então volta a falar. Ouvi falar da história de vocês. Era um clã de soldados escravos que serviam um rei morto. Saíram de suas terras para vir para esse país estrangeiro. Seu povo tem sobrevivido vendendo sua habilidade de assassinato para os nobres. Para vocês é a chance de vossas vidas. De parar as forças Kushans e concluir vossos sonhos de voltarem para vossa terra natal. Esses são seus planos, certo? Você foi bem informado. E és inteligente também. Grande adição do Falcão. E por isso preciso perguntar. Clã Bakiraka. Gostaria de se juntar ao bando do Falcão? As palavras chocam Lavin e os demais. O Império Kushan certamente é poderoso. Mas é governado através do medo e do terror. Lutar em nome de um imperador como esse seria o mesmo que jogar suas honras de guerreiros. Você disse honras de guerreiros? Nós perdemos isso a eras. Desde então, temos que nos disfarçar na doutrina herége de assassinos por essas terras. Enquanto nós não tivermos um lugar para ficar, não me importa em morrer desconhecido. Lamentando na lama. Mesmo que tenhamos que chegar ao ponto de receber ordens do próprio demônio. Alguém esperto como você deveria entender isso. Nesse mundo, não existe nação sequer que sobrevive sem cometer atos de tirania. Eles nem pensam em fazer uma democracia com tirania nula. Essa é a lógica do mundo dos homens. Sério? Você ainda não percebeu? É justamente embaixo das asas do Falcão que a terra de seu clã existe. Onde podem ficar para sempre. O futuro que o Falcão irá trazer provavelmente será o mundo mais distante dessa lógica do mundo dos homens. E o que você quer dizer com isso? Não tenho certeza. É apenas uma sensação. Não. Uma convicção. Todos que estão lá sentem o mesmo. Essa batalha, como podemos ver, não é somente uma reconquista ou uma guerra santa entre duas nações com deuses diferentes. Agora nós estamos dentro dessa corrente. Dentro desse algo inacreditável. Algo além da compreensão humana. E aquele que nos guia é o Falcão. Você certamente fala bonito. Mas toda essa conversa grandiosa. Não é um pouco exagerada só para influenciar um inimigo? E ainda, me parece mais um discurso de um grupo de fanáticos. Jares voltava a falar. Mas Silat, dando de ombros, lhe diz que é melhor ir embora. Mestre. Não me entenda errado. Mas devemos capturar todos eles sozinhos? Eu não pretendo me esforçar tanto só para colher os erros dos outros. Isso é tudo. Voltando sua atenção para Jares. Silat completa. Talvez eu tenha vislumbrado esse atual indescritível. Ou o que quer que seja o que você descreve. No entanto, nós, Bakirakas, estivemos à mercê de um destino inegável. Sobrevivemos dependendo apenas de nossos próprios corpos e habilidades. E também chegamos a perceber algo. É correto se entregar a algo que não compreende? Dito isso, o mesmo se aplica àquele imperador louco. Vou deixar você ver com seus próprios olhos. Se esse mundo vai ou não se tornar verdade. Assim, Silat os deixou rir. Lavin, Jares e o povo de Midland seguiram caminho. Até que finalmente encontraram o exército que seguia rumo à capital. Lavin se alegrava ao reencontrar Owen. Ambos se cumprimentam. Então você sobreviveu? Você também, seu Patife. Que bom. Nós temos várias histórias para contar. Mas antes devemos avisar o general de nosso retorno. Só agora. Lavin percebeu aquela figura no topo da colina. Voz, trêmulo, se ajoelhou e juntou as mãos ao finalmente revê-lo. Deva saia da prefeitura às pressas. Ele parecia assustado. Ao notar que a coisa em que Ganeshka se transformou estava para atravessar a porta. Ele volta a caminhar para trás. Ganeshka havia se tornou uma criatura gigantesca de numerosos rostos. Eu consegui. Inferno. Eu estive nas profundezas do inferno e eu o controlei. Toda a construção começa a ser destruída conforme o demônio avançava. E quando ele é completamente revelado, Deva, fica apavorado. Ele se pergunta se aquilo era mesmo seu imperador. Ao longe, uma torre é destruída. Isso foi a obra do corpo imenso de Ganeshka que se esticava. Seus vários e imensos braços começavam a sentir. Aquilo não era nada. Esses imutáveis braços eram feitos de carne. Para Deva, aquela cena era como se o inferno estivesse se transportando. A guarnição de Kushans, do lado de fora, acordavam com o tremor. O muro começava a desabar sobre eles e corriam para se salvar. Quando finalmente o tremor para, Seus rostos, Antes iluminados pela luz do sol, Começam a ser preenchidos Pela escuridão. Ao longe, O bando do Falcão, As forças aliadas, O povo, O Papa e a Rainha, O clã Bakiraka. Todos podiam ver aquilo. Os apóstolos se agitavam. Segundo Sônia, As regras desse mundo, Acabaram. O único que não se abalava ao ver aquilo, Era o Falcão. Ganyshka se tornou uma criatura tão imensa, Que o trabaçava a altura das nuvens. Seus vários braços balançavam, Feitos chicotes. A sombra de sua imensidão, Cobria todo aquele cenário. No navio de Roderick, Isidro e Azim, Travavam suas diárias batalhas. Sérbico estava no alto da vigia. Com os silfos lhe ajudando, O vento estava sendo favorável. O apelido de Senhor dos Ventos, Até que lhe caía bem. Farnese e Shirk, Flutuavam em suas formas astrais, E notavam que Sérbico Parecia se divertir. A pequena bruxa, Diz que Farnese está quase pronta Para a próxima etapa do treinamento. Então, Sente a terrível presença. Huck brincava com seu eterno parceiro, Beto Uberhelid. Guts, O diz para guardar o ovo, Chamando o elfo de idiota. De repente, Ele sente a marca. Uberhelid, por sua vez, Começava a se agitar. Casca também sentia dores em seu estigma. Guts vai até a janela para olhar o céu. O que é isso? Esse sentimento estranho. Ele logo pergunta, mentalmente, Se a bruxa sabe algo sobre isso. Ela diz que é como se algum tipo de calamidade Estivesse acontecendo. Como se o mundo Estivesse sendo rasgado. De volta à capital. Diante daquela imponente figura reencarnada, Os soldados Kushans se ajoelhavam E começavam a adorá-lo como um deus. Ganshka percebe a agitação dos louvores E olha para lá. Insetos. O que eles são? O que são esses minúsculos insetos? Ganshka começa a avaliar o seu próprio corpo. movendo cada parte. Certo. Essas são pernas. Pernas. Pernas para devastar e bizar meus inimigos. O monstro começa a caminhar e no processo esmaga um grupo de soldados. Oh, flores. Flores rubras florescendo. Magnífico. Flores rubras florescendo pelo caos. O bando do Falcão e aliados continuavam a se aproximar. Os cavaleiros estavam embasbacados. Se perguntando o que seria aquela sombra gigantesca, Sônia responde que é a besta demônio do fim. Aquilo que acabará com a lógica deste mundo. Silate, um tanto distante, notava que Griffith não recuava. Então se pergunta se ele pretendia mesmo combater aquilo. O Papa tentava tranquilizar o povo desesperado, dizendo que não há o que temer, pois esse é o momento da profecia. Aquela besta demônio é a reencarnação de todo o pecado do homem. A forma é encarnada da escuridão. Mas essa escuridão logo será destruída pelo Falcão de Luz. Mesmo muito distante da capital, famílias através das janelas de suas casas, pastores de ovelhas, soldados sob torres de vigias, fazendeiros. Todos podiam ver aquilo. E todo o céu fora coberto por uma intensa nuvem que escurecia o mundo. Deva, voando sob sua montaria, vai até um dos vários rostos de Ganishka e o pede para se acalmar. Por que está fazendo isso com nossas tropas imperiais? Não consegue vê-las embaixo de seus pés? Pergunta. Mas para sua atual forma, Deva não passava de um inseto chato, sonhando em seus ouvidos. Então, através de suas várias bocas, dispara várias rajadas de fogo em seu fiel seguidor. Com a ajuda de sua montarinha, Deva conseguiu escapar. Mas aquelas numerosas rajadas de fogo continuavam a cair e queimaram os soldados nos chãos. Deva nota que aquilo não era mais o seu imperador. Era como se ele tivesse se transformado no destruidor do mundo. O próprio Shiva. Mas o que há de errado? Essa paisagem tão vasta. As únicas coisas se mexendo por ali são esses insetos malditos expostos pela terra. Tem alguém aí? Meus soldados. Deva. Alguém? Soldados. O que é? Soldados. Deva. O que é isso? Quem? Sou eu? Alguém? Tem alguém aí? Alguém responda! Quem eu sou? As rajadas de fogo mais uma vez se espalhavam. Era como se esse fosse o cenário do fim do mundo. E o destruidor seguia a procura de respostas. Até que nota, bem à frente, uma luz se aproximar. Era Griffith, que na visão do imperador, estava iluminado por asas brilhantes. Isso mesmo. Era isso que eu queria. Aquela luz. Aquela luz é minha. A partir do rio de sangue que seus passos deixavam, monstruosas criaturas se formavam e terminavam de eliminar os próprios soldados dos chaves. Dilaceravam e mastigavam. O exército opositor percebe a tropa de monstros que surgiu do nada. Griffith diz ao seu bando para ficarem em formação. Em seguida, diz aos nobres para cuidarem do Papa e da Rainha e do povo de Midland. Entendido, gritam em uma só voz. Ele também diz para Sonia e Mil ficarem com o Papa e a Rainha para protegê-los. Sonia mostra descontentamento pois queria ir para a batalha, mas Mil a diz para obedecer. Os monstros de Ganeshka estavam chegando. Guerreiros, começava a dizer Griffith. Seus apóstolos então se preparavam. Os monstros chegavam. Então Griffith, completa. Libere seus demônios. Todos os apóstolos então se transformam. A Rainha Sina começa. A rainha Sina começa. Vámonos! Myers não se movediu. Apenas observava a trilha de morte que seus Apóstolos deixavam enquanto avançavam para Abrahman. Obviamente, todos os outros que assistiam aquilo estavam petrificados, de corpo e alma. Ah, esses guerreiros são... demônios? Monstros? Eles não são humanos? Diziam. E se perguntavam o porquê do falcão, está comandando esses monstros. Será que ele é mesmo um homem honorável? Questionavam. Mas de repente, todos escutam em suas mentes uma voz ensurdecedora, os chamando de estúpidos. O grito os assustava. Até fez Mil cair do cabalho. Isso fora obra de Sônia. Humanos? Monstros? Qual o problema com isso? E daí se não são humanos? E daí se são monstros? Quem está derramando seu sangue nesse momento? Quem está lutando por vocês agora? Humanos? Monstros? Vocês estão errados. Todos errados. O que importa é se vocês estão ou não a favor do bando do falcão, não é? Porque esse é o bando do falcão. Ela disse, na mente de todos, erguendo sua espada e partindo para o ataque porque ela é burra. Seu alvo era um dos monstros. Antes que seu plano suicida funcionasse, um ataque dilaceram. Isso foi obra de Arvar, que a salvou. Sua forma de apóstolo era semelhante a um centauro. A base de seu corpo era formada por uma fera de quatro patas, que parecia unificada ao seu arvo. Com um grande olho no centro do rosto e grandes chifres. Na parte de trás da criatura, ficava a parte superior do corpo de Arvar. Isso foi imprudente. Ele disse à garota. Senhor caçador, é você, não é? Ela pergunta. Você pode ser uma feiticeia, mas isso foi imprudente. Achou que poderia derrotar aquilo sozinha? O que você disse também me parecia uma explosão de uma criança irracional. Mas parece que por causa disso, seus pensamentos foram aceitos por eles. Os soldados humanos celebravam com entusiasmo, demonstrando uma coragem renovada. Senhorita feiticeira, estamos prontos para lutar ao lado do falcão, diziam. Griffith, então fala ao caçador. Informe ao exército inteiro. Os guerreiros demônios são fortes, mas não conseguirão parar todos os inimigos. Os soldados humanos, então se posicionam e escutam as instruções do general. Vocês irão chamar qualquer inimigo que for deixado para trás dos guerreiros demônios. O mais longe que conseguirem. Quando os arqueiros e a artilharia tiverem acabado de atirar, um escolto de duas unidades de cavalaria seguidos por quatro lanceiros irão tomar contra eles. Repito, bando do falcão, todas as unidades, assumir posição de batalha. O ataque dos homens começa. Depois, Arvaine diz para Sônia descer de cima, pois era muito perigoso, mas ela não queria. Então, mantenha a cabeça baixa e se segure bem firme. Ela o faz. Arvaine, então, avança. Um fio se conecta entre os dois chifres da besta que completavam seu corpo. E a partir do grosso pelo da cauda, ele cria uma flecha. Então, a arma e dispara. Depois, arma três flechas de uma vez e as dispara junto. Os inimigos eram dilacerados. E Arvaine, gloriado pelos soldados, que presenciavam seu poder. Mas não havia tempo para comemorações. A batalha segue. Move-se como uma unha. E com este espetáculo de pesadelo como pano de fundo, espalhou-se. Cada vez mais para longe. O sonho e a realidade. Vida e morte. Agora seguem adiante. De mãos dadas. Flutuando com sua montaria. Leva assistia a virgo. E estava incrédulo. Humanos e apóstolos. Isso é impossível. Ele dizia. Apóstolos são uma heresia do mundo humano. Existências criadas. Além do ego extremo e do desejo possuído. De fora. Desprezando e sendo desprezados. Zombando e sendo zombados. Odiando e sendo odiados. E eles vêm morrer. Enquanto a semente do destino é virada ao avesso. E se torna grotesca. O Papa levantava e caminhava à frente. Isso é perigoso, sua santidade. Por favor, fique atrás. Lhe falam. Mas ele ignora. Pessoas. Pelo seu medo do desconhecido. Protelarão as mesmas palavras. Pelo seu medo do desconhecido. Duvidarão das palavras que não compreendem. Pelo seu medo do desconhecido. Pelo seu medo do desconhecido. Farão uma doutrina na qual acreditam. Pelo seu medo do desconhecido. Rejeitam os outros deuses. As coisas às quais as pessoas recorrem em seu mundo. São causadas pelo desconhecido. Pelo medo dos humanos criam outras religiões. Outras línguas. Outras tribos. Classes e níveis. Agora, aqui, achamos tudo o que as pessoas trancafiaram. Mas então, até o conhecimento é mera brincadeira infantil comparado ao supremo desconhecido. Mas, por que isso? Por que meu peito está... Não. Todos reunidos aqui estão preenchidos por exaltação. Que vigoroso caos. O falcão finalmente moveu-se. Tomou a frente da batalha. E avançou junto com o exército de homens e demônios. Ganesha ergueu-se nesse momento. Todos olhavam. Atônitos. Para a sua imensidão. E para o golpe que se aproximava. Uma intensa colisão com os homens. Esfagou milhares. E cobriu o campo de batalha por poeira. E atravessando essa poeira. Zod flutuou. E de pé em suas costas. Estava o falcão. Eles flutuam. Juntos. Sob o corpo de Ganesha. Se esquivam de seus braços. Até que chegam no seu mundo. Era como se estivessem em outro mundo. Como se tivessem chegado ao inferno. Griffith aderça. E caminha até a parte central do destruído. Aparentemente escondido em uma das asas de Zod. Raksas observava. Chave Pix na tela para quem quiser patrocinar o projeto. A continuar nessa qualidade. Ajude-me a pagar o editor por obsequio. Se quiser. Vou deixar os nomes dos que mandaram. Desde o último vídeo para o próximo vídeo. Porque a gente está fazendo desespero. O vídeo ficou teoricamente pronto ontem. Só que quando renderizamos. Saiu um monte de erro. A gente teve que consertar esses erros. E é tudo desespero. Estamos fazendo desespero como sempre. É sempre no desespero. Sempre no desespero. Berserk é sempre no desespero. Combina. Até a próxima. E obrigado. Obrigado. Obrigado.